Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao Curso Fórum. Eu sou o professor Rafael Oliveira e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre responsabilidade civil do Estado, com destaque para análise das causas excludentes do nexo de causalidade. Eu escolhi esse tema por duas razões, primeiro porque o tema da responsabilidade civil do Estado, ele é bastante importante para quem lida com o direito administrativo na advocacia privada e também para quem lida com essa disciplina no âmbito do poder público, dentro da carreira pública, como agente do Estado, a procuradoria, a magistratura, o Ministério Público, a defensoria pública, não importa a função que você vai exercer dentro de uma determinada carreira pública, o tema da responsabilidade civil do Estado é um tema geralmente importante. Então, tanto para a área privada quanto para a área pública, a responsabilidade civil do Estado deve ser bem compreendida. E o segundo aspecto que me levou a escolher esse tema para a live de hoje é porque estamos no meio de uma pandemia do novo coronavírus e já se abre uma discussão sobre a responsabilidade civil do Estado por conta das medidas restritivas a direitos, medidas restritivas a liberdade, a propriedade que diversos entes federados têm adotado e o debate se esses entes federados teriam alguma responsabilidade por conta dessas restrições, ou seja, se teriam dever de indenizar as pessoas em geral por essas restrições. Então, a gente pode abordar esse aspecto um pouco melhor no final da nossa live. Bom, então, para começar, eu queria primeiro destacar alguns aspectos básicos em relação à responsabilidade civil do Estado, para depois a gente entrar de maneira mais específica no tema das causas excludentes do nexo de causalidade. O primeiro aspecto é destacar que hoje a regra geral que é colocada na nossa Constituição Federal é a responsabilidade civil objetiva do poder público. Como regra geral, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o causador do dano na hipótese de dólar ou culpa. Então, o que a gente percebe na análise do artigo 37, parágrafo 6, na verdade, é uma estipulação de duas esferas de responsabilidade civil. Na primeira parte do parágrafo 6, a responsabilidade civil, vamos chamar assim, da administração pública, não é só da administração pública, lá fala não apenas de pessoas públicas, mas também fala de pessoas privadas que prestam serviços públicos, o que pode alcançar algumas pessoas fora da administração, mas vamos falar assim, lato senso, responsabilidade civil do Estado, da administração pública, num primeiro momento, e no segundo momento, o parágrafo 6 do artigo 37 consagra a responsabilidade pessoal do causador do dano, por exemplo, do agente público que atuou para praticar o ilícito ou praticou o ilícito e causou o dano. Então, na primeira parte, quando se fala da responsabilidade civil das pessoas públicas e privadas que prestam serviços públicos, o constituinte não falou em dó ou culpa, por isso a gente fala em responsabilidade objetiva. E, na segunda parte, quando a Constituição Federal falou da responsabilidade pessoal do agente público, aí estabeleceu a regra da responsabilidade subjetiva para o agente público, público para a pessoa que causa o dano, para a pessoa física, por exemplo, que causa o dano. Então, duas esferas de responsabilidade. A gente vai destacar, basicamente, a responsabilidade civil do Estado. Mas eu queria só fazer aí já um parêntese, logo de largada, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, recente, agora em maio de 2020, em relação à medida provisória 966 de 2020 também. Como vocês devem estar acompanhando, essa MP 966 de 2020 trouxe uma responsabilidade pessoal do gestor público, aquele que toma a decisão e também daquele que emite pareceres no âmbito da administração, uma responsabilidade pessoal que só existiria em caso de dolo ou erro grosseiro. E aí houve um debate se isso seria constitucional, porque eu acabei de falar que o artigo 37, parágrafo 6, na parte final, quando trata da responsabilidade pessoal dos agentes públicos, diz que essa responsabilidade ocorre em caso de dolo ou culpa. Não graduou a culpa. Não estabeleceu que tipo de culpa seria essa. Então, alguns entenderam que a MP 966 de 2020, ao dizer que a responsabilidade pessoal só existiria na hipótese dolo ou erro grosseiro, que erro grosseiro também é chamado por alguns de culpa grave, alguns entenderam que essa mídia provisória estaria restringindo a responsabilidade pessoal do agente público, porque afastaria essa responsabilidade nas hipóteses de erro não grosseiro, ou nas hipóteses em que a culpa do agente público não fosse uma culpa grave. Quando a Constituição Federal não fez essa graduação de culpa ou essa parametrização de culpa. Falou em culpa lá do censo. Um debate que não seria novo, na minha visão, porque essa mídia provisória, ela basicamente repete aquilo que já constava do artigo 28 da Líndib. O artigo 28 da Líndib, que foi ali inserido na lei de introdução das normas de direito brasileiro em 2018, o artigo 28 da Líndib basicamente já trazia essa mesma ideia, de que a responsabilidade pessoal de quem toma a decisão no âmbito da administração e de quem emite pareceres técnicos, essa responsabilidade só existiria na hipótese dolo ou culpa grave, ou erro grosseiro. Então, a provisória 966, nesse ponto, nem inovou tanto assim. Na verdade, trouxe mais ou menos a mesma ideia já colocada no artigo 28 da Líndib. Mas, pelo contexto, houve já uma discussão enorme quando a mídia provisória foi promulgada, editada, melhor dizendo, editada. Muitos entenderam que ela traria uma impunidade, esquecendo que isso já existia no, repito, artigo 28 da Líndib. Bom, o fato é que foram propostas algumas ações diretas de inconstitucionalidade e o STF decidiu, por maioria, o ministro Marco Aurélio ficou vencido, decidiu que a medida provisória 966 seria válida, seria constitucional, mas o Supremo fez uma interpretação conforme para estabelecer alguns parâmetros em relação à definição do erro grosseiro. Mas, em princípio, valeria, então, essa previsão da MP 966, que, repito, traz a mesma ideia da Líndib no seu artigo 28, ou seja, que a responsabilidade pessoal só ocorreria na hipótese dolo ou culpa grave ou erro grosseiro. E, só para acrescentar ainda um outro dado importante, lembrar também aqui que o Supremo Tribunal Federal consagrou a chamada teoria da dupla garantia já há algum tempo, na sua jurisprudência, ao interpretar o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, não sem polêmica, o STJ tem decisões do contrário, alguns tribunais também vão ter decisões diversas ou diferentes, mas o STF tem afirmado a consagração, no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, da teoria da dupla garantia. E o que significaria isso? Significaria que nós teríamos, nessa norma constitucional, duas garantias diversas. Uma garantia da vítima de ser ressarcida perante o poder público, e aí a vítima poderia responsabilizar o poder público lá do censo de maneira objetiva. Essa primeira garantia nunca foi, digamos assim, objeto de controvérsias. Todo mundo concorda que a vítima tem o direito de ser ressarcida perante o poder público causador do dano. Mas a grande novidade talvez seja a segunda garantia advinda dessa teoria da dupla garantia. A segunda garantia seria uma garantia do agente público. E aí o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o agente público tem a garantia de apenas ser responsabilizado perante o próprio poder público. Ou seja, não poderia o agente público ser responsabilizado diretamente perante a vítima. De acordo com as palavras do STF, a vítima não poderia, de persalto, saltar o Estado, pular o Estado e acionar, pegar diretamente o agente público. Então não poderia, por essa teoria da dupla garantia, a vítima propor uma ação indenizatória diretamente em face do agente público. Primeiro ela tem que procurar ação em face do poder público. Se o poder público for condenado, eventualmente vai haver a discussão, a polêmica sobre a possibilidade de denunciação da LIDE, ele, poder público, poderia propor uma ação regressiva em face desse causador do dano, em face desse agente público. Então nós temos, já então, algumas ideias importantes, inclusive consagradas no STF, em relação a essa segunda parte do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A responsabilidade do agente público, ela só vai ocorrer a priori na hipótese, decisões e também na hipótese pareceres técnicos, por erro grosseiro, culpa grave ou dó. E, pela teoria da dupla garantia, o agente público, ele não poderia ser responsabilizado diretamente perante a vítima. Bom, mas o nosso enfoque principal da nossa live é a primeira parte do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E, na primeira parte, como já vimos, a norma constitucional diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Então, repito, trata-se da responsabilidade objetiva do Estado. Essa responsabilidade objetiva, ela foi, digamos assim, inaugurada no Brasil com a Constituição de 1946 e foi sendo repetida ao longo dos anos subsequentes nos diversos diplomas constitucionais e legislativos, e hoje essa ideia é consagrada, portanto, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição de 88. O que nós podemos falar rapidamente em relação ao artigo 37, parágrafo 6º, nessa primeira parte, que trata da responsabilidade civil do Estado de maneira ampla? Bom, primeiro ponto, essa responsabilidade objetiva do poder público, ela se fundamenta especialmente na teoria do risco administrativo. E, de acordo com a teoria do risco administrativo, se o poder público assume para si atividades, tarefas que tenham risco inerente, o risco inerente à própria atividade administrativa, por isso o nome risco administrativo, se ele assume essas tarefas, ele assume, digamos assim, no mesmo pacote, os riscos inerentes ao exercício dessas atividades. Então, tal como ocorre com a teoria do risco em outras seáreas, na relação de consumo, em matéria ambiental, aqui, no direito administrativo, nós teríamos a teoria do risco administrativo, fundamentando a responsabilidade objetiva do poder público. E essa teoria do risco administrativo, ela tem uma relação direta com o ponto principal da nossa live. A gente vai falar, basicamente, das causas excludentes do nexo de causalidade. E a teoria do risco administrativo, ela justamente convive com a possibilidade do poder público se defender numa ação indenizatória. E o poder público, portanto, tem a possibilidade de afastar a sua responsabilidade se romper o nexo de causalidade. Explico melhor. No âmbito da responsabilidade civil objetiva, nós temos três questões importantes que devem ser debatidas na ação indenizatória e vão ser objeto de discussão em cada processo judicial. Quando a vítima propõe uma ação indenizatória em face do poder público, ela tem que comprovar, em juízo, a priori, três questões. Primeiro, demonstrar que houve uma conduta do Estado. Portanto, o Estado atuou e, no exercício da função pública, causou um dano. E aí entramos no segundo aspecto. Além da conduta do Estado, a vítima tem que demonstrar o dano sofrido. O dano material, o dano moral, o dano que ela sofreu por conta daquela atuação do Estado. E, naturalmente, chegamos, então, ao terceiro elemento dessa responsabilidade objetiva, que é o nexo de causalidade, que é a correlação entre a conduta do Estado e o dano causado. É o liame que vai correlacionar aquela atuação do poder público com o prejuízo, com o dano que foi sofrido pela vítima. Então, o nexo de causalidade é fundamental no campo da responsabilidade civil. Porque, através do nexo causal, o que a vítima estará demonstrando, no caso concreto, é que foi o poder público que causou aquele dano. E, portanto, é o poder público que tem que ser responsabilizado. Percebam que, ao contrário do que ocorre em diversos casos colocados na legislação do direito privado, ao contrário do que ocorre, por exemplo, na regra geral do Código Civil, em que nós temos uma responsabilidade subjetiva, lá, na responsabilidade subjetiva, além da conduta, do dano e do nexo causal, a vítima tem que demonstrar o dólar ou a culpa, o elemento subjetivo, o dólar ou a culpa, do causador do dano. Então, lá, se fala em conduta, dano, nexo causal, e o elemento subjetivo, dólar ou culpa. Aqui no Estado é diferente. E o nome é responsabilidade civil objetiva justamente porque você tira do debate a discussão do dólar ou da culpa. Você tira do debate a discussão quanto ao elemento subjetivo da conduta do poder público. Mas você tem que demonstrar, repito, conduta, dano e nexo de causalidade. Pela teoria do risco administrativo adotada no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, o poder público, eu repito, ele pode se defender na ação indenizatória. Ele pode alegar, na sua contestação, causas excludentes do nexo de causalidade. Situações que vão excluir o nexo causal, situações que vão demonstrar que aquele dano não foi causado por uma conduta do Estado. Como a gente vai ver daqui a pouco, as três grandes causas excludentes do nexo causal, o Estado vai demonstrar que o dano foi causado pela própria vítima, por um terceiro, ou por caso fortuito e força maior. Mas depois eu falo melhor dessas causas excludentes. Mas, basicamente, nós teremos o fato exclusivo da vítima ou culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro e o caso fortuito e a força maior como causas que rompem o nexo causal e afastam, portanto, a responsabilidade civil do Estado. Bom, se nós adotamos a teoria do risco administrativo é porque nós admitimos essa defesa por parte do poder público e as causas excludentes do nexo de causalidade. Só que, ao lado da teoria do risco administrativo, que adotamos como regra, existe ainda uma outra teoria que não é adotada como regra, mas apenas em casos excepcionalíssimos, que é a teoria do risco integral. E, de acordo com a teoria do risco integral, como o nome já dá uma dica, o Estado assumiria integralmente o risco da atividade. E, por conta dessa assunção integral do risco, ocorrendo um dano no exercício da atividade, o Estado sempre seria responsabilizado. Então, pela teoria do risco integral, o Estado assumiria integralmente o risco da atividade e seria sempre responsável perante a vítima, perante a pessoa que sofreu o dano por conta daquela atividade. A teoria do risco integral, ela não admite causas excludentes do nexo de causalidade. Não admite, portanto, causas que venham a afastar a responsabilidade do Estado. Perante a vítima, o Estado seria responsabilizado. Ele assumiu integralmente o risco do evento, ocorrendo o dano, ele responde. Nada impede que o Estado, mesmo no risco integral, depois proponha uma ação regressiva contra o causador do dano. Mas, perante a vítima, ele seria sempre responsabilizado. Então, a grande diferença é essa. Na teoria do risco integral, não se admite causas excludentes do nexo causal. E na teoria do risco administrativo, que é adotada como regra no Brasil, é possível causas excludentes do nexo de causalidade. Como eu chamei a atenção, a teoria do risco integral, ela só é adotada em casos muito excepcionais. Basicamente, em situações extremas, já reconhecidas, até mesmo pela jurisprudência do STJ e, eventualmente, do STF. Então, você encontra, excepcionalmente, a teoria do risco integral de acordo com algumas decisões judiciais e com parcela da doutrina. Em matéria ambiental, por danos ambientais, muitos falam em responsabilidade pelo risco integral. Em matéria de dano nuclear, parcela da doutrina sustenta haver o risco integral. Na época da Copa do Mundo, no Brasil, em 2014, nós tivemos a lei da Copa, uma legislação específica para falar das relações envolvendo a Copa do Mundo, em 2014, e essa lei, ela trouxe também uma responsabilidade, digamos, pelo risco integral da União Federal pelos danos gerados pelo evento esportivo. Então, lá, o STF disse que haveria uma responsabilidade objetiva pelo risco integral. E, para citar um último exemplo, existe legislação específica que diz que a União Federal tem responsabilidade, também objetiva, pelo risco integral, por atentados terroristas contra aeronaves de bandeira brasileira. Contra aeronaves brasileiras, atentados terroristas, a União Federal teria uma responsabilidade, mesmo que ela não tenha contribuído efetivamente para o dano. Assumiria, então, a União Federal essa responsabilidade perante as vítimas. Essa responsabilidade com base no risco integral é bastante excepcional, repito. Para muitos, ela tem que ser evitada. O professor José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, fala que ela é uma monstruosidade jurídica e, realmente, você está trazendo responsabilidade para alguém que não atuou, ou, melhor dizendo, que não tem uma conduta relacionada diretamente ao dano, muitas vezes. Então, é uma situação extrema que deve ser evitada e só pode ser admitida, repito, em situações excepcionais. Mas, voltando para a regra, nós adotamos, na nossa responsabilidade objetiva do Estado, a teoria do risco administrativo que admite as causas excludentes do nexo causal e o Estado, portanto, se for acionado em juízo, tem como se defender rompendo o nexo causal e afastando a sua eventual responsabilidade. Mas, eu chamo a atenção para o fato de que não é apenas a teoria do risco administrativo que justifica a responsabilidade objetiva do Estado. Nós temos também a teoria que eu cito no meu livro e alguns autores também fazem menção a ela, é uma teoria menos citada, se você olhar para a doutrina de um modo geral, mas é uma doutrina também citada, é uma teoria também citada por alguns autores. Eu menciono ainda a teoria da repartição dos encargos sociais. A ideia de que o poder público quando é responsabilizado e paga a indenização à vítima, nesse momento, a rigor a rigor, o poder público está pagando com dinheiro, com recursos que vêm do orçamento e esse orçamento, para a sua Constituição, ele pressupõe a participação com a arrecadação financeira de todos nós, de toda a sociedade. Quando o Estado paga uma indenização numa ação de responsabilidade civil, a rigor, quem está pagando essa indenização indiretamente é toda a sociedade. Então, de alguma maneira, o nosso pacto constitucional é de que a sociedade que tem o bônus com a atuação do poder público, ela tem que ter o ônus de indenizar aquele indivíduo ou aquelas pessoas que sofreram danos desproporcionais por conta da atuação do Estado. E eu faço questão de citar essa teoria, até porque, hoje, muitos autores, e eu me incluo também nessa doutrina, muitos entendem que pode haver até mesmo responsabilidade civil do Estado por ato lícito. ou seja, mesmo que o Estado atue de acordo com a ordem jurídica, mesmo que ele atue licitamente, se essa atuação lícita causar danos desproporcionais para o indivíduo, na minha visão, abre-se o caminho para eventual indenização. Para quem é meu aluno, sabe do exemplo clássico que eu cito em sala de aula. Eu cito em sala de aula o exemplo clássico de uma norma, de uma lei municipal que determina o fechamento de vias públicas da cidade para passagem de veículos e aí, numa dessas vias da cidade, tem um posto de gasolina, por exemplo. Com o fechamento das vias para passagem de veículos, agora só passam pedestres, naquela via que vai ser fechada onde tem um posto de gasolina, o que vai acontecer? O posto de gasolina vai ter que fechar, não vai ter mais veículo para se abastecer. A atuação do Estado foi a princípio lícita, válida, está dentro das atribuições do poder público municipal, especialmente, determinar as regras nas vias públicas, ou seja, as vias que vão ser destinadas a pedestres, vias que vão ser destinadas aos veículos, etc. Teoricamente, estaria dentro da sua alçada. Não haveria nenhum ilícito aí, pelo menos a priori. Mas mesmo que essa atuação seja válida, na minha visão, abre-se o caminho para a responsabilidade civil do poder público e o dever de indenização, nesse meu exemplo, ao proprietário do posto de gasolina, porque, apesar de ser uma atuação lícita do poder público, causou um dano desproporcional para esse particular. Então, a sociedade que se beneficia com aquela atuação do Estado, porque vai ter mais áreas de lazer, menos poluição, naquelas ruas onde agora só passam pedestres, essa sociedade, como um todo, vai ter que indenizar aquele que sofreu um preço, que pagou um preço desproporcional, que sofreu um dano anormal. E essa indenização é feita, ou essa implementação de compensação é feita através do sistema de responsabilização civil do poder público. Pois bem, então, nós temos no campo da responsabilidade civil objetiva do Estado, a teoria do risco administrativo como a principal teoria que justifica essa responsabilidade, e muitos ainda citam a teoria da repartição dos encargos sociais também como uma outra teoria que justifica essa responsabilização objetiva. mas o ponto central da nossa aula é falar do nexo causal. Como vimos, para a responsabilidade objetiva do Estado, a vítima tem que demonstrar a conduta do Estado, tem que narrar a conduta do Estado, demonstrar o dano, comprovar o prejuízo, o dano material, o dano moral, e demonstrar o nexo de causalidade, ou seja, demonstrar aquela relação de causa e efeito entre a conduta do Estado e o dano que foi por ela a vítima suportada. Então, sem o nexo causal, você não tem como relacionar aquela conduta do poder público com o dano sofrido pela vítima. É fundamental, portanto, o nexo de causalidade para a responsabilização do poder público. E, no próprio direito privado e também no direito administrativo, já há estudos, bastante, famosos sobre nexo de causalidade. Nós temos, basicamente, três teorias que procuram explicar o nexo de causalidade. Há um debate em relação a qual teoria teria sido adotada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas, uma primeira teoria de nexo de causalidade é a teoria da equivalência das condições ou a teoria da equivalência dos antecedentes. e, de acordo com essa teoria, todos os antecedentes que contribuíram de alguma maneira para o dano são equivalentes. Todas aquelas condutas anteriores que, de alguma maneira, levaram ao dano, elas seriam equivalentes e todas as pessoas que praticaram essas condutas deveriam ser responsabilizadas. Então, se todos os antecedentes que contribuíram de alguma maneira para o dano, de forma mais intensa ou menos intensa, não importaria. Todas elas seriam, no final das contas, equivalentes. E todos os responsáveis por essas condutas seriam responsabilizados. A lógica é a seguinte, se você tirar uma dessas condutas antecedentes, hipoteticamente falando, e ao tirar uma dessas condutas de maneira hipotética, o resultado não teria acontecido, então, essa conduta antecedente deve ser considerada para fins de responsabilidade. E você vai responsabilizando, então, digamos assim, em cadeia todas as pessoas que contribuíram de alguma maneira para o evento danoso. E a crítica a essa teoria é que você teria um regresso exagerado. Por exemplo, o exemplo clássico que se traz nessa crítica é no caso do homicídio, você chegaria num regresso à responsabilidade daquele que fabricou eventualmente o metal que foi utilizado para a fabricação da arma de fogo ou da munição que foi utilizada nessa arma de fogo. Você pegaria todas as pessoas que trabalhavam naquela cadeia até chegar ao evento danoso, naquela cadeia causal. Então, essa teoria é muito criticada e ela não é adotada no nosso ordenamento jurídico. A segunda teoria que procura explicar o nexo de causalidade é a teoria da causalidade adequada. E, de acordo com essa teoria, ela vai considerar a causa do evento danoso aquela que, em abstrato, teoricamente falando, seja mais adequada para a produção do dano. Então, ela é diferente da primeira teoria. Aqui, a teoria da causalidade adequada, ela não vai colocar no mesmo balaio todos os antecedentes que você vai encontrar, todas as condutas anteriores que você vai verificar que levaram até aquele resultado danoso. Nesse caso, na teoria da causalidade adequada, em abstrato, vai se considerar como causa do dano aquela que é a mais adequada para a sua produção. Então, você só vai considerar a causa do dano aquele antecedente que tiver maior probabilidade hipotética em abstrato, a partir daquilo que normalmente ocorre na vinda em sociedade, aquilo que hipoteticamente tem maior probabilidade de causar o dano. Então, o problema dessa teoria é que trabalha muito com probabilidade, não com certezas. E quando a gente fala que certeza não é uma certeza, digamos, ontológica, mas aquela certeza que decorre de produção probatória em cada ação indenizatória. E, por fim, nós temos a terceira teoria que é a teoria da causalidade direta e imediata, ou a teoria da interrupção do nexo causal, que, na minha visão específica, na minha visão pessoal, foi adotada no Código Civil, no seu artigo 403. E, por essa teoria, os antecedentes do resultado não são equivalentes. Então, mais uma vez, se critica aquela primeira teoria da equivalência dos antecedentes. E só vai ser considerado, só vai ser considerado como um evento relacionado ao dano, aquele evento que direta e imediatamente gerou dano ou contribuiu para o dano. Apenas aquela causa antecedente que levou diretamente e imediatamente ao dano é que vai ser considerada para fim de responsabilidade. Então, não é qualquer conduta anterior que, de alguma maneira, tenha contribuído para o dano que vai gerar responsabilidade, mas apenas aquela conduta antecedente que, direta e imediatamente, causou o dano. Então, nesse caso, nós teríamos essa teoria no artigo 403 do Código Civil como a principal teoria que trata do nexo de causalidade. Bom, o que eu costumo dizer é que o poder público, para se defender numa ação judicial, ele pode trazer várias teses defensivas, mas a principal forma de defesa do poder público é justamente romper o nexo causal e demonstrar que não foi a sua conduta que causou o dano. A principal linha de defesa do poder público numa ação indenizatória é a alegação e comprovação das causas excludentes do nexo de causalidade. Como eu já tinha mencionado, nós temos três causas excludentes do nexo causal, o fato exclusivo da vítima ou culpa exclusiva da vítima. Eu falo fato exclusivo da vítima, alguns preferem falar culpa exclusiva da vítima, tanto faz. Fato exclusivo da vítima é porque a gente está falando em responsabilidade civil objetiva do Estado, é só para não trazer o debate da culpa nessa ação. Mas tanto faz, fato exclusivo da vítima ou culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro e o caso fortuito e a força maior. O que é importante a gente perceber é que, primeiro, essas três causas excludentes do nexo causal são mencionadas pela doutrina, são mencionadas pela jurisprudência, inclusive pelo STF, apesar de não aparecerem literalmente no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, mas nem precisam aparecer. Eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula que essas três causas excludentes do nexo causal decorrem da leitura do artigo 37, parágrafo 6, de uma leitura minimamente atenta. elas não precisam estar ali textualmente colocadas. Explico. O 37, parágrafo 6, diz que as pessoas de direito público e as pessoas de direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causaram a terceiros. Então, a responsabilidade civil do Estado só existe se o dano foi causado por um agente público no exercício da função. e aí a pessoa jurídica, o Estado, responde por isso. Quando você vai para essas causas excludentes que eu mencionei e que a doutrina e a jurisprudência mencionam, quando você fala do fato exclusivo da vítima, primeira causa, você está demonstrando que quem causou o dano foi a própria vítima. É uma auto-lesão. Se foi uma culpa exclusiva da vítima, nós não temos um agente público nessa qualidade causando dano a terceiro, como pede a norma constitucional. Se o dano foi causado pela vítima e não por um agente público nessa qualidade, o Estado não responde, não incide, não aplica o 37, parágrafo 6. Da mesma maneira, se o dano foi causado exclusivamente por um terceiro, um particular causa um dano a um outro particular. Vítima e terceiro. Sem nenhuma contribuição de um agente público, se não há um agente público nessa qualidade causando danos a terceiro, você não aplica o 37, parágrafo 6, que pede isso. Você não traz a responsabilidade civil objetiva do Estado. E, por fim, no caso fortuito e força maior, se o dano foi causado exclusivamente por um evento da natureza, sem qualquer contribuição por ação ou por omissão de agentes públicos, da mesma maneira, não teremos um agente público nessa qualidade causando dano. O dano vai ser causado exclusivamente por um evento natural. Então, se o dano é causado, repito, exclusivamente pela vítima, exclusivamente por um terceiro ou exclusivamente por um evento natural, sem qualquer contribuição de agente público, não há nexo de causalidade, não há relação ou correlação entre a atuação ou conduta comissiva ou omissiva de um agente público e o dano experimentado pela vítima. E sem nexo de causalidade, não há nexo causal, não há responsabilidade. Por isso, a gente diz que são causas excludentes do nexo de causalidade, porque revelam a inexistência de um liame entre a conduta do poder público e o dano experimentado. O que nós temos é que tomar cuidado com isso que eu acabei de alertar a vocês. Ou seja, só vamos considerar essas causas como causas excludentes se o dano foi causado exclusivamente pela vítima, pelo terceiro ou pela natureza. Porque, do contrário, se você verificar no caso concreto que o agente público contribuiu com sua ação ou com sua omissão para o dano, de alguma maneira, se houver essa contribuição do poder público, ainda que a vítima tenha também contribuído para o dano, ainda que o terceiro tenha contribuído para o dano, ainda que a natureza tenha contribuído para o dano, se ficar demonstrado ou comprovado que o agente público também contribuiu com sua ação ou omissão para o dano, não teremos causas excludentes do nexo causal. Teremos com causas. A vítima causou dano, mas o agente público contribuiu para isso também. O poder público lá do censo contribuiu para isso também. O terceiro causou dano, mas o poder público também contribuiu para o dano. A natureza causou dano, o poder público também contribuiu, não se fala mais em causa excludente. Anexo causal porque houve alguma contribuição do agente público nessa qualidade para o dano. O Estado responde. Mas como o Estado não foi o único causador do dano, a vítima também contribuiu, o terceiro também, ou a natureza também, a gente fala aqui em causas não excludentes, mas fala em causas atenuantes do nexo de causalidade. E nesses casos, portanto, há responsabilidade do Estado. A gente fala em causas atenuantes porque o Estado não foi o único causador do dano. teoricamente, então, o magistrado responsável pela ação indenizatória deve levar isso em consideração na fixação da indenização. Na fixação do valor da indenização deve atenuar a responsabilidade civil do Estado uma vez que a vítima também contribuiu para o dano, o terceiro ou a natureza. Esse é o cenário. Vamos, então, analisar cada uma dessas causas excludentes. Em relação à primeira, fato exclusivo da vítima, o exemplo clássico de fato exclusivo da vítima é a hipótese de auto-lesão. Exemplo de livro, o suicídio. Então, se uma pessoa está na sua residência, na sua casa e está com grave problemas de depressão e coloca fim à própria vida, o suicídio, isso não gera a priori responsabilidade civil do Estado. Nessa qualidade, causando um dano a terceiro. a rigor, o próprio terceiro colocou fim à própria vida. A própria vítima se auto-lesonou. Então, caso clássico de exclusão de responsabilidade. O problema é que hoje você tem que perguntar onde ocorreu o suicídio, porque o suicídio, que era um caso clássico de causa excludente do nexo causal, fato exclusivo da vítima, hoje, dependendo do local onde o suicídio ocorre, ele pode não afastar a responsabilidade do Estado. Vou explicar melhor. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já pacificou o entendimento em vários casos, no sentido de que, se o suicídio ocorre dentro do estabelecimento prisional, o poder público tem responsabilidade civil e responsabilidade objetiva. e vejam, o que diz o STJ é o seguinte, por mais que tenha ocorrido uma auto-lesão, um suicídio, nesse caso, se ele ocorreu dentro do estabelecimento prisional, significa dizer que o Estado responsável pela gestão do presídio, Estado aqui lá do censo, pode ser o Estado, pode ser a União Federal, pode ser um presídio federal, eu vou chamar aqui de Estado lá do censo, Estado responsável pela gestão do presídio e pela custódia dos detentos, dos presos, presidiários, ele tem o dever, o Estado, de garantir a vida e a integridade física desses presos. Todo mundo concorda que o Estado tem o dever de alimentar esses presos, o dever de garantir a vida e a integridade desses presos, não há nenhuma dúvida. Também não há nenhuma dúvida é que ele tem que garantir a vida e a integridade desse preso contra a atuação de outros presos. Mas o STJ vai além e diz que o Estado tem o dever de garantir a integridade física do preso e a vida do preso contra a atuação dele próprio. A gente poderia discutir, mas dentro de um presídio, a gente não está falando de uma instituição para tratamento psiquiátrico ou uma instituição em que as pessoas ali colocadas têm algum transtorno psicológico que o psiquiatra pode levar a uma autolesão. A gente não está falando disso. A gente está falando de estabelecimento que as pessoas são perigosas e os perigosas em relação aos outros, não em relação a si própria. Mas, independentemente de alguns questionamentos que poderiam ser colocados, o STJ entende que se o presidiário colocou fim à própria vida dentro do presídio, usando um instrumento qualquer, usando algum instrumento para cometer essa autolesão, o Estado que tinha o dever de garantir a vida e a integridade desse presidiário acaba se percebendo que ele não cumpriu esse dever legal e constitucional. E, portanto, ao se omitir e, de alguma maneira, permitir que uma pessoa se autolesonasse dentro do seu estabelecimento, ele, o poder público, deveria ser responsabilizado. Isso também é um entendimento que gera polêmica, que gera discussão, mas é um entendimento consagrado na STJ. Então, percebam que depende muito do caso concreto, então, a gente fala em fato exclusivo da vítima como causa excludente do nexo causal, o exemplo clássico é o suicídio, a autolesão, mas hoje, se essa autolesão ocorrer dentro do estabelecimento prisional, por exemplo, o STJ entende que, nesse caso, não há fato exclusivo da vítima. A vítima contribuiu para o dano, mas o poder público, com a sua omissão, também contribuiu para o dano e deve ser responsabilizado por isso. Não se trata, portanto, de uma causa excludente, mas sim, no máximo, de uma causa atenuante e não afasta a responsabilidade. Um outro exemplo é o fato de terceiro. O fato de terceiro também é uma causa excludente do nexo causal porque, nesse caso, é um terceiro, um particular, que está gerando um dano a um outro particular. Então, costuma-se dizer que o poder público não pode ser responsabilizado por danos que particulares causam a outros particulares. Nesse caso, por exemplo, se afirma que o Estado não pode ser responsabilizado, por exemplo, por todos os crimes que ocorrem no seu território. Há uma discussão bastante intensa se as concessionárias e serviços públicos de transporte de passageiros, se elas seriam responsáveis por danos oriundos de roubo ou furto que ocorrem no interior dos seus veículos ou nas suas dependências. E aí, o STJ tem se posicionado em relação a essa questão. Só para a gente ter uma ideia de entendimento do STJ, o tema é bastante polêmico, mas tem decisão, por exemplo, do STJ no informativo 224, uma decisão de 2004, da quarta turma em que o STJ afastou a responsabilidade civil de concessionária por conta de dano ocorrido no interior de um veículo, no interior do veículo ou da dependência da concessionária. É um tema bastante polêmico, você encontra decisões no sentido contrário, mas o fato é que, no campo teórico, se o dano é causado por um terceiro e o poder público não contribui para o dano, não há nexo causal não há responsabilidade. Eu costumo dar um exemplo clássico que eu vivenciei no âmbito da procuradoria do município do Rio de Janeiro, na minha atuação com o procurador já faz muito tempo, num caso bastante antigo e já transitado em julgado, e o caso era mais ou menos assim, uma pessoa vinha trafegando com o seu veículo pela via da cidade e um morador de rua de forma repentina resolve arremessar uma barra de ferro contra o veículo e acerta lá a cabeça do motorista e causa sérias lesões. Então, a vítima que sofreu aquela agressão no caso propõe a ação em face do poder público dizendo que ele deveria evitar que moradores de rua causassem danos a terceiros. E no caso concreto, a sentença foi de improcedência justamente sobre esse argumento de que houve um fato de terceiro. um morador de rua causou um dano a um outro particular e o poder público portanto não contribuiu diretamente e imediatamente para esse dano. A gente pode trazer uma visão contrária se a gente colocar um dado diferente nesse caso, nessa questão. Se a gente comprovar por exemplo nesse caso, se ficar comprovado nesse caso que aquele morador de rua naquele local sempre agride as outras pessoas as pessoas que por ali passam se isso ficar demonstrado ou seja que era um fato notório que diversas notícias crímenes foram apresentadas nas delegacias nas ouvidorias do poder público o poder público tinha ciência daquilo e nada fez aí me parece que poderia se pensar no nexo de causalidade ou seja você teria agora previsibilidade e evitabilidade por parte do Estado previsibilidade porque o poder público se o fato era notório sabia que naquele local tinha um morador de rua que cometia ilícitos causava danos tinha previsibilidade e tinha evitabilidade o poder público poderia ter adotado medidas para evitar isso e não atuou se ele faz isso a omissão dele se ele deixa de atuar na verdade a omissão dele diretamente imediatamente vai causar o dano vai contribuir para o dano me parece que poderia se pensar nessa responsabilidade se no caso concreto ficar demonstrado que o poder público sabia daquela situação e nada fez fora isso a gente está falando de omissão genérica e não dá para o Estado evitar que um particular cometa ilícito em relação a outro particular a todo momento não tem como o Estado ficar como um vigia em cada pessoa do território nacional então não haveria nexo causal a priori fato de terceiro rompe o nexo causal se for causa exclusiva se for um dano causado exclusivamente pelo terceiro mas se for um fato causado um dano causado por um terceiro com a contribuição por ação ou por omissão do Estado aí repito o Estado responde também na medida da sua contribuição e para fechar o caso fortuito e a força maior a terceira causa excludente o fato exclusivo da vítima o fato de terceiro e agora o caso fortuito e a força maior é que vem lá colocados essas duas teorias vêm colocadas as duas expressões vêm previstas no artigo 393 do quadro civil e há uma discussão enorme no direito civil se caso fortuito é evento da natureza e força maior evento humano ou vice-versa e os civilistas ficam discutindo isso ao longo de séculos essa discussão hoje não leva a lugar algum sob aspecto prático porque o próprio código civil e a legislação também do direito público quando fala de caso fortuito fala de força maior ao mesmo tempo e traz as mesmas consequências jurídicas mas a verdade é que se um evento é causado um dano é causado exclusivamente por um caso natural por um evento natural se um dano é causado exclusivamente por um evento natural sem qualquer contribuição do Estado o Estado não responde então por exemplo se ficar demonstrado que houve uma enchente por conta de uma chuva torrencial que não foi prevista e mesmo prevista não dava para ser evitada que portanto o dano foi causado exclusivamente pela natureza o Estado não responde mas se você demonstrar que o Estado contribuiu para essa enchente por exemplo o poder público não desentupiu os bueiros que fazem escoamento das águas das chuvas então ao não fazer o seu trabalho ao não se desincumbir do seu dever de desentupir os bueiros o entupimento dos bueiros incrementou as enchentes incrementou o dano então se você demonstrar isso você está demonstrando que contribuiu com a sua ação ou missão para o dano o poder público passa a ser responsabilizado e lembrando que no caso fortuito hoje é importante a distinção entre fortuito externo e fortuito interno o fortuito externo é que rompe o nexo causal quando a gente fala em fortuito externo é um risco que é de fora externo portanto extrapola da própria atividade desenvolvida é um risco que não é inerente a atividade desenvolvida pelo poder público ou por uma pessoa privada de serviço público é isso que rompe o nexo causal mas o chamado fortuito interno esse não rompe o nexo causalidade o que é o fortuito interno ele tem relação com o risco que é inerente ao exercício da própria atividade então por exemplo se um ônibus de uma concessionária de serviço público que responde de forma objetiva se um ônibus de uma concessionária de serviço público tem um problema no freio o motorista pisa no freio e o freio não funciona e o ônibus bate num veículo de um terceiro a concessionária não pode alegar caso fortuito para dizer que o freio não funcionou e que ela não tem responsabilidade o funcionamento do freio é um risco inerente a atividade de transporte por meio de veículos então naturalmente por ser o fortuito interno o fato do freio não funcionar nesse exemplo não afasta a responsabilidade a concessionária deve portanto responder pelo dano causado lembrando que aqui de onde eu falo eu falo do Rio de Janeiro o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem uma súmula a súmula 94 do TJ do Rio de Janeiro que diz lá que cuidando de fortuito interno você não tem a exclusão do dever de indenizar o fortuito interno não exclui o dever de indenizar isso inclusive no Rio de Janeiro é uma matéria sumulada no Tribunal de Justiça e grande parte da doutrina já faz essa distinção para afastar a responsabilidade apenas no fato no caso fortuito externo no fortuito externo mas não afastar essa responsabilidade no fortuito interno é isso pessoal então a minha intenção hoje foi trazer algumas ideias sobre responsabilidade civil do Estado e especialmente a questão do nexo causal vimos que três causas excludentes do nexo causal são consagradas no Brasil fato exclusivo da vítima fato de terceiro e caso fortuito e força maior como eu disse no início eu escolhi esse tema especialmente também pelo momento que vivemos provavelmente no âmbito da pós-pandemia do novo coronavírus muitas ações indenizatórias serão propostas por conta de medidas estatais que estão sendo tomadas para garantir a saúde pública o que eu diria a priori é que essa pandemia seria um exemplo clássico de caso fortuito e força maior e a priori afastaria qualquer tipo de responsabilidade do Estado mas não há como se falar em um afastamento total e completo de responsabilidade porque essa análise tem que ser feita caso a caso se no caso concreto na pós-pandemia a vítima demonstrar que o Estado demorou a atuar quando poderia ter atuado de forma mais rápida ou que o Estado atuou com excesso dentro do contexto em que ele tomou a decisão evidentemente dentro de uma questão de proporcionalidade até abre-se a discussão para o mental responsabilidade civil mas a priori a gente está dentro do âmbito a gente está diante de um caso clássico de caso fortuito e força maior é isso espero que tenham gostado da nossa live deixo para vocês aí o meu canal do YouTube o meu canal do Instagram para quem quiser seguir os meus vídeos no YouTube está aí o professor Rafael Oliveira no Instagram para quem quiser seguir algumas dicas de direito administrativo o arroba professor Rafael Oliveira alguns dos meus filhotes dos meus livros o de improbidade administrativa que escrevi com Daniel Assunção professor de processo civil de São Paulo o de licitações e contratos administrativos o meu curso de direito administrativo o meu xodó e esses são alguns dos meus livros que eu destaco aí para vocês claro que esse tema da responsabilidade civil do Estado eu aprofundo no meu curso de direito administrativo no meu manual então é isso espero que tenham gostado fiquem com Deus saúde a todos e até uma próxima oportunidade um grande abraço e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto